Já pensou em ganhar até 100 dólares por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. É dois anos e meio. É porque a gente falou de Salomão no começo e a gente teve alguns pontos de contato importantes na nossa história. A primeira vez que a gente se conheceu, a gente estava gravando um podcast sobre o recomeço. Porque os judeus, eles recomeçaram várias vezes. A gente fez um desafio, lives no Instagram, foi muito interessante. A gente gravou um podcast muito bacana. A gente falou também sobre Salomão. E aí, talvez há uns dois anos atrás, alguma coisa assim, eu descobri que tinha alguma passagem na Talmud falando sobre investimentos. Aí eu falei, cara, como assim? Eu não sabia que tinha algo escrito há tanto tempo sobre investimentos. E aí eu comecei a pesquisar, eu te liguei. Estava escrito tudo em hebraico. Como que eu vou ler esse negócio? E aí eu comecei a conversar contigo. A gente fez um call, eu lembro. Estava preparando uma palestra. E aí eu ia te perguntando, você ia me traduzindo, a gente foi aprofundando. Eu te mostrei no vídeo a página do Talmud. E aí eu vou mostrar a história que a gente percorreu para eu poder abrir esse nosso podcast. A Bíblia tem 66 livros. Os cinco primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco. Os judeus chamam os cinco primeiros de Pentateuco. Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que existe a Talmud. É o Talmud, né? O Talmud. O Talmud. Que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus que trata sobre lei, ética e costumes. Vamos avançando com calma aqui. Vamos falar do Talmud primeiro. O que é o Talmud? O Talmud, em poucas palavras, é a sabedoria milenar judaica. Que nós acreditamos que foi passada de Deus para Moisés no Monte Sinai. Mas não foi escrita. Vou dar um exemplo. Você deve ter anotado os pontos principais que você quer falar aqui no PrimoCast. Certo? Isso aí você coloca por escrito. Mas você não colocou tudo que a gente vai ficar falando aqui, né? Por cinco horas. Uma hora e meia. Por quê? Porque não só porque seria chato. Mas porque essa flexibilidade, ela torna o conceito infinito. Acho que é bom explicar isso para a galera. O que que torna a Bíblia infinita é o Talmud, que é a Torá oral. Então, vamos imaginar que toda a Torá, ou a Bíblia, ou o Pentateuco, que é aquilo que todo mundo conhece, tanto no judaísmo como no cristianismo, são... Imagina que Deus preparou os pontos que ele queria fazer no podcast dele para Moisés, para o povo de Israel naquela época. Então, ele colocou aqueles pontos como uma base para ser discutida e para ser aprofundada. E isso é fé judaica primordial, que eu percebo que até difere, às vezes, a visão que algumas pessoas têm em relação à Bíblia. Porque no judaísmo, essa Torá oral, ela acaba sendo tão importante ou mais do que aquilo que está escrito. Então, assim, imagina que Deus colocou os 10 mandamentos, os 613 mandamentos que tem na Bíblia, todas aquelas histórias, e por trás daquilo tem os bastidores da Torá, que é o que foi transmitido de geração em geração, e ele não foi escrito. Por isso, o Talmud também é chamado de Torá oral. Não podia ser escrito. Por que não podia ser escrito? Por que não podia? Por que não podia ser escrito? Por que não podia ser escrito? Bom, primeiro que não cabia na época, né, irmão? Essa era uma coisa. Segundo... É porque o que está aqui ninguém pode roubar. Boa. Amigo, Rafael costuma dizer isso. Tá. Por que você disse que o ensinamento de Deus para Moisés não podia ser escrito? Não podia. Era proibição. Até dois mil anos atrás, que o Talmud foi escrito pelo Rabi Erudá, o príncipe, que ele era o autor do Talmud, ele foi um revolucionário dentro da lei, porque os rabinos apoiaram ele. Agora, a razão é isso que eu estava falando para vocês. Existe uma flexibilidade bíblica que dá direito ao ser humano, o ser humano que segue os princípios e os valores da Bíblia, discutirem aqueles conceitos, tá? Então, voltando. O Talmud, ele foi transmitido de Deus para Moisés, e assim de geração em geração, até os dias de hoje, como a interpretação da Bíblia. E aí, obviamente, gerou discussão. Então, tinha rabinos que pensavam A, outros rabinos pensavam B. E eles tinham direito de vir na sinagoga e discutir qual era a opinião correta. E a conclusão do Talmud é que sempre, desculpa se o papo está muito louco, mas sempre as duas opiniões têm razão. Não eram qualquer pessoa que podia ter a opinião dele expressada no Talmud. Então, às vezes, literalmente, o Rabino X falava isso, Rabino Y falava o contrário. Os dois são trazidos. Por quê? Porque a lei judaica é sempre a mistura dos dois. A lei judaica é sempre... Você tem a tese, você tem a antítese, aí você tem a síntese. É sempre assim. E esse pensamento dialético do Talmud, de acordo com muitos, ele que trouxe a inteligência... Eu não sei se a gente pode falar... Especial judaica, em várias áreas da vida, que não é porque os judeus eram mais gênios, ou mais cultos, ou mais especiais do que ninguém. Mas a gente se permitia rir de si mesmo, se questionar. Igual o Kaique fez... Ele tem certeza que a Terra é redonda, mas ele gosta de brincar, digamos assim, que talvez a Terra é plana. Quer dizer, esse exercício de você o tempo inteiro, de certa forma, duvidar das suas opiniões, não dos seus valores, das suas opiniões, ele trouxe a inteligência milenar do Talmud. Vou até anotar aqui. Duvide de suas opiniões. Le Rai. Duvide sempre de suas opiniões. Pô, de sexta-feira é um dia bom de fazer Le Rai, né? Boa, né? Hoje não é sexta. Capitário louco no Le Rai. Hoje não é sexta. Legal. E aí, assim, agora, só para entender, porque eu preciso avançar, né? A Bíblia, a gente entende, de alguma forma, que os livros na Bíblia foram escritos inspirados por Deus, ou por Deus, de alguma forma, né? Na Talmud, pelo que você está falando, ela foi escrita, discutida por rabinos, basicamente, né? Esses rabinos, eles são pessoas muito inteligentes, ou eles são pessoas, na concepção judaica, inspiradas por Deus também? Adorei a pergunta. Sim, nós acreditamos que todos os rabinos que falam no Talmud, que escrevem no Talmud, eles são pessoas iluminadas. Mas eles são pessoas, tá? É importante falar. No judaísmo, a gente não acredita tanto no conceito de santo. Quer dizer assim, ele pode ser uma pessoa mais iluminada, mais especial, mas ele é um ser humano, de pai e mãe, com bom instinto, com um líder-arbítrio, que ele poderia escolher o lado negativo.